Muito bem, o Salada Mista está no ar! Sim, hoje é terça-feira, ainda começo de final de semana e você é ligadinho aqui no Salada, né, Rafael? Se você está assistindo o programa, quer dizer que o mundo realmente não acabou, né? É, o mundo não acabou, você está vivo! Viva a vida! Exatamente! E antes que ele acabe, assista o programa inteiro aqui e mande sua foto no hashtag Eu no Salada Mista pelo Instagram. É, você vai postar a foto no Instagram e pode aparecer aqui nessa TV famosa aqui, senhoras e senhores. Exatamente! Gente, vamos agora com Animais Incríveis! Bora, roda aí! Você nunca sabe o que vai encontrar em casa quando mora com o Roland. Ele tem paixão pelo lixo e adora espalhar todo esse amor. Era de se esperar que o Roland nunca mais fosse chegar perto do lixo depois dessa. Mas na noite seguinte, o pobre Roland é apenas uma criatura de hábito. Em defesa dele, tecnicamente, o Roland não está dentro do lixo. Ele está em cima. Essa bichana está com sérias dificuldades para abandonar o hábito. Mina não fuma, mas adora roubar os cigarros do seu dono para que ele não fume também. Ela foi pega, mas não vai largar o cigarro. Não sem muita luta. Porque Mina é uma gata durona que quer que seu dono largue o vício. Holly, a Golden Doodle, é carinhosa. Brincalhona, esperta e bem comportada. Exceto por uma fraqueza que a transformou em uma criatura de hábito bem elétrica. Uma viciada em café, que chega a roubar da equipe de construção que está reformando a casa dos Haywoods. O mestre de obras a chama de Molly. Mas hoje Holly é conhecida por aqui como a Cadela Cafeinada. Holly, de três anos, é a mais nova dos três Golden Doodles de Augusta Haywood. E a mais mimada. Mas Augusta e sua família notaram que, de repente, Holly ligou o turbo na hora de brincar. Ao mesmo tempo em que copos de chá e café começaram a desaparecer misteriosamente. Augusta começa a encaixar as peças ao encontrar um copo vazio jogado no chão. Mais copos desaparecidos aparecem do lado de fora. E Augusta conclui que eles estão sendo roubados por Holly para alimentar seu vício em café. Mas ela não tem evidência. Até que uma equipe de construção começa a trabalhar na casa dos Haywoods, em Massachusetts. E Holly é flagrada em vídeo roubando o copo de café do pedreiro Kevin Coleman. Existem várias teorias para o hábito da Holly. Segundo uma delas, ela não está interessada na energia. Porque ela só rouba bebidas cafeinadas com leite e açúcar. Os donos poderiam ficar irritados. Mas o hábito de Holly não parece estar causando nenhum mal a ela. Nem a ninguém. E ela vale mais para os Haywoods do que todos os grãos de café do mundo. Mas veremos se ela é o melhor bicho mal criado da semana. Muito bem, Itaí. O mais incrível, né? O mais incrível. E agora é o que saudade, Rafael. É, vamos falar sobre Alexandre Magno Abraão. Quem será? Quem será? Alguém sabe? Alicine Magno era o chorão do Charlie Brown, senhoras e senhores. É, isso mesmo. Vamos falar do chorão do Charlie Brown Jr. Vamos falar um pouquinho da carreira dele. Tudo certinho? Roda aí que está muito bacana. Tá. Ele foi cantor, compositor, skatista, cineasta, roteirista e empresário brasileiro. Vocalista e cofundador da banda Charlie Brown Jr. Chorão. Alexandre Magno Abrão, mais conhecido pelo apelido de Chorão, nasceu em São Paulo no dia 9 de abril de 1970. Chorão passou por muitas dificuldades da infância e adolescência. Seus pais se separaram quando ele tinha 12 anos e o futuro músico teve que ajudar a mãe, que trabalhava como cozinheira. Com baixo rendimento na escola, Chorão parou de estudar na sétima série. Fã de esportes radicais, o cantor teve seu primeiro skate feito por amigos mais velhos que montaram com peças usadas. Na década de 80, atuou profissionalmente no skate e foi vice-campeão paulista na categoria freestyle. A gente anda de skate, faz essa televisão, o moleque cara vê, a mulherada vê, a mulherada gosta, aquela coisa. Depois que seu primeiro filho nasceu, Chorão teve que largar a vida livre de skatista para trabalhar e sustentar o seu filho, sempre passando por muitas dificuldades financeiras. Por volta dos 21 anos, Chorão foi convidado para ser vocalista de uma banda chamada What's Up? E em 1992, fundou e batizou sua própria banda, chamada Charlie Brown Jr. As primeiras apresentações aconteceram em Santos e São Paulo, especialmente em campeonatos de skate. O primeiro álbum lançado pela banda foi o Transpiração Contínua Prolongada, que vendeu mais de 500 mil cópias e fez sucesso entre as mais tocadas das rádios. No ano de 2005, após desentendimentos profissionais, alguns integrantes deixaram a banda. Triste com o fim da formação original da banda, Chorão se afundou nas drogas. Em 2007, o cantor se aventurou no cinema com o filme O Magnata e escreveu o roteiro do filme O Cobrador. Com diferentes formações e algumas interrupções, ao longo da carreira, a banda lançou 10 álbuns e vendeu mais de 5 milhões de cópias. Sonho de consumo, cantar na sua festa, vem dançar comigo, aproveita e me sequestra. Há um vagabundo intenso, muita pressa, não sei como termina, mas sei como começa. Porém, as drogas acabariam com a vida do cantor ainda muito jovem. Chorão foi encontrado morto em seu apartamento no dia 6 de março de 2013, em São Paulo. Aos 42 anos de idade, faleceu vítima de uma overdose de cocaína. Ele marcou uma geração com as suas músicas que misturavam rock, rap, reggae. Chorão. Então já era! Eu vou fazer de um jeito que ela não vai ser. Muito obrigado a todos vocês! Que saudade! Aleuuu! Muito bem, tá aí, né? Sabe que eu já compus uma música pro Charlie Brown? Hã? Eu já compus uma música pro Charlie Brown. Ah, é? Essa história é real mesmo. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Bolinha e a gente escreveu uma música pra ele pro Charlie Brown. Hã? A meta dessa música era que o título não tivesse nada a ver com a música. Porque era o que o Charlie Brown faz, Zóio de Lula. Ele não fala Zóio de Lula na música, é só um nome aleatório. Tá. É papo reto, não tem nada a ver. E ele escreveu uma música chamada Cabeça de Leitoa. Só que a letra não tinha nada a ver, entendeu? Ele falou assim, essa música é do Charlie Brown, porque o nome não faz sentido com a letra. Infelizmente ele não deu tempo de mandar pro Chorão, vai ficar pro NX Zero. Vou mandar pro NX Zero essa música. Então tá. Entre razões e emoções da saída. Vamos pro NX Zero e já voltamos com a sonórica desse rapaz aqui. Fica aí esse ano, Cid Está querendo comprar ou vender seu veículo sem ficar com aquela insegurança? Então você precisa conhecer o VIP Direto, um leilão oficial de veículos onde você tenha certeza do melhor negócio para quem compra e para quem vende. Os veículos são de qualidade, não tem surpresa. Confira lá no site, são diversos modelos em ótimo estado. Se você quer trocar seu carro, chegou a hora, acesse o site ou o aplicativo, cadastre-se e dê seu lance. Não perca tempo, experimente comprar e vender seu veículo direto com quem quer fazer negócio. Estamos aí de volta, né? Agora vamos falar o quê? Hashtag eu no salado, você mandou sua foto, postou sua foto no Instagram, a sua produção procurou e agora vai passar aqui na sua TV. O que é você? É isso mesmo, vamos ver lá então. Quem é primeiro? Vamos lá. A Angel, o que é ali que está escrito? Estou meio cego. Angel Faela, deve ser Angélica Rafaela. Ou é Angel Faela mesmo. É, pode ser Angel Faela. Está aí, mandou a foto. Eu estou caminhando a camiseta, produção. Não, 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 é a mesma. É a mesma. Essa tem bolsa, essa aqui não tem. É que hoje estou com dinheiro, eu acredito que não estava. Ah, tá. Daí a produção colocou isso, metei aqui, filha, que você precisa de um bolso agora, na hora eles colocam, que é tudo pau na obra. Então obrigado, Alessandra Faela, ah não, Angel Faela, por mandar. Muito obrigado. E a pessoa que nem pode mandar, né? E tem mais uma agora que é a Alessandra, né? Agora sim, a Alessandra, o que é? Freitas, é isso? Tá bom, a Alessandra Freitas está aí, mandou a hashtag. Alessandra, eu sei o que você sofreu quando a sua filha estava na terceira série e você teve que pagar essa foto aqui, ó. Aí a mãe falou assim, eu não mandei tirar, eu não vou pagar esse negócio, eu tirei, todo mundo tem. Não, não é a terceira série, acho que é a formatura ali. Que nada, isso aí os caras vão na escola e forçam você tirar, mas trocinho. Não, mas acho que é falta de formatura. Vou torcer para que seja. É, falta de formatura. Um beijo, Alessandra. Fica bem, minha linda. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, vamos agora para aquele momento onde os outros se machucam e não dá risada. Com certeza. Não é? Vamos ver? Salada online. Exatamente. Ei, casamento, é lindo, né? Você põe na cabeça. Ai, foi. Ai, eu não vi tudo. Ei, tira. Ai, tira, lesa. Pronto. Ai, não. Deixa ela pensar que tá. Estou com o vento. Estou com o vento, Alessandra. Estou com o vento, Alessandra. Podia mandar para a Dilma. Nossa, que imbecil, cara. Olha, que legal. Nossa, mano. Que sensacional, hein? O que era isso? Quem é o de ar? Oi. Tadinho, de novo. Ah, doidão. O morfou o cara do outro. Ei, foi, foi, foi. Ah, foi. Opa, não deu certo. Cuidado, menina. Você é louca. Foi pra frente. Deveu a câmera. O que é isso? Não entendi o que era isso. É uma água. Navio? Ah, o meu era... Tem boat. O Lander, não é uma mesa, cara. Oi. É... Ai. Ui, cara, tem cheiro de cobra. Jesus. Você tá doido. Tem um povo que é louco, né, cara? Mano, do céu. A mãe fala que sonhar com cobra, a pessoa morre. Ah, é? Sonhar com dente, a pessoa morre. Sonhar com água suja, a pessoa morre. E sonhar com cocô? Sonhar com cocô, a pessoa morre. Não. O que que é? Diz que é sorte. Ah, é sorte? Aham. Sonhar com cocô é sorte? Nossa, eu tô com uma sorte na semana, então. Não sonhei, mas vá no banheiro da Rede Mássica, você vê. Meu Deus. Vamos embora, gente. Amanhã tem mais Sala da Vista. É isso aí, voltamos aí. Tchau, obrigado. Ado. Tchau, tchau.